Se você lutar pra mim Juro para sempre ser alequim E brincar o carnaval Viver uma fantasia real Sou um triste berro mal amado Mestre salad desacompanhado O fã no seu lão pra cantar Coromina, seja minha menina, sou minha Balarina, manarina da China Caramba, ser seu rei Um remoto, sem dono, sem trono Abram alas pra amor Mestre salad desacompanhado Mestre salad desacompanhado Viver a fã no seu rival Viver a fã no seu coração